O que foi esse fato, ou o que te fez enxergar que a matemática era legal e que ela era uma coisa mágica, assim, interessante? O que foi isso? Cara, eu acho que eu só descobri uma parada que eu me arrisco a dizer que talvez já exista. Tipo assim, cara, para pra pensar. Se você for pegar lá nos pitagóricos, pega os gregos. A matemática para os caras, velho, era tipo uma religião, velho. Era tipo uma seita. Se você colocar na Academia de Platão, estava escrito lá em cima, não são admitidos os ignorantes em geometria. Os pitagóricos... É, era tipo uma seita maluca para os caras e os caras levavam muito a sério. Tipo assim, os pitagóricos mesmo, cara, tem uma história interessante que se conta que é assim... A gente lembra muito o teorema de Pitágoras, né, quando a gente fala dos pitagóricos, mas os caras eram matemáticos muito bons e tal. E faziam muitas coisas, né. O teorema de Pitágoras é só uma pequena parcela disso. E os caras, eles levavam muito a sério a matemática, estudavam muito e tal. E aí tem uma treta lá na época da história que surge a ideia do número irracional. Era um número tipo pi, saca? 13, 14, 15. É um número que tem infinitas casas decimais sem nenhum padrão de repetição. Tipo, para a galera isso não faz nenhum sentido. Cara, esses números não existem. Como assim? Um número que se repete infinitamente, ninguém sabe como é que ele termina e tal. Raiz de 2 também é um desses números. Aí na época lá dos pitagóricos teve um cara, se eu não me engano ele chama Ípazo, Ípazo de meta ponto, que ele usou o próprio teorema de Pitágoras para provar que os números irracionais eles existem. Falei, cara, pega aí, pega um quadrado de lado 1, se você usar o teorema de Pitágoras, a diagonal vai ter que ser raiz de 2. E raiz de 2 é um número que é infinito e não tem padrão de repetição e tal. O que os caras fizeram com o cara, velho? Jogaram ele do barco e afogaram o cara, velho. Falaram, mano, mata esse cara, velho. Tipo assim, esses números não existem, tá ligado? Então assim, a matemática para os caras era tipo uma religião, era uma seita maluca, os caras levavam muito a sério. Aí você pega Galileu, século XVII, avançando um pouco. Ele escreveu no livro dele lá, Duas Novas Ciências, ele fala assim, o universo foi escrito em linguagem matemática e é preciso compreender os seus caracteres para entender a linguagem de Deus. Que é um negócio meio semelhante com os gregos, né? Tipo assim, o cara estava estudando matemática, para ele ele estava quase que transcendendo, cara. Tipo assim, se comunicando com Deus, entendendo como é que os fenômenos naturais aconteciam e tal. Tipo, pô, bicho, peraí, o que os caras estavam fazendo? Estudar matemática para os caras era uma experiência quase que metafísica, saca? Era descobrir Deus, né? Pô, bicho, e para a gente na escola hoje é um saco, velho. Moleque, moleque, porque forma de básica, que boas testes e tal. Então, peraí, cara, eu acho que se for pegar na história e para alguns caras como esses que estavam tendo uma experiência quase que transcendental, quase que espiritual vendo a parada, e hoje para o negócio ser um saco para a maioria dos alunos na sala de aula, eu acho que alguma coisa se perdeu no meio do caminho, cara. Só pode ser, porque como é que para um cara ele está transcendendo, falando com Deus, e para a gente hoje a parada é um saco. Então, acho que tem uma coisa que se perdeu no meio do caminho. Para mim, essencialmente, a forma de se estudar a coisa, tipo, eu percebi isso muito. Quando eu estudei várias vezes por livros e por muitos livros diferentes, eu aprendi de um jeito que não era exatamente o que a escola tinha me ensinado. Mas aí, só para te dar uma ideia do que eu estou falando, para não ficar muito abstrato, eu acho que a escola foca num jeito muito mecânico de fazer a coisa. Tipo assim, quando o aluno chega e fala assim, cara, para que serve a fórmula de Bhaskara? Eu acho uma pergunta válida mesmo, cara, talvez não sirva para nada. Tipo, o moleque tem chegado, decorou uma prova, replicou várias vezes, com vários números diferentes e tal. Eu não acho que isso faz sentido. Mas o foco da escola, muitas vezes, é isso, né, velho? Um jeito mecanicista de fazer a coisa. Pega essa fórmula, decora ela, repete 20 exercícios iguais e tal. E eu não acho que isso acrescenta ninguém em nada. Agora assim, o que é a fórmula de Bhaskara? Quem foi esse cara? Por que ele fez isso? Como que ele fez isso? O que ele enxergou? Essa é a parte matemática. Tipo, para mim, qualquer coisa que uma calculadora faça não tem nada a ver com a matemática. A matemática é o que está por trás, velho. É o que você desenvolve para criar o que a calculadora vai fazer, sacou? Então tem a ver com o processo, com a criação, com a imaginação, com como você constrói as ideias. E quando você começa a estudar matemática e física mais a fundo, você vê que os caras, velho, são extremamente criativos, velho. A criatividade e a imaginação é uma das coisas mais importantes do processo. O processo computacional, velho, não tem nada a ver com a matemática. A matemática, para mim, não tem nada a ver com a computação, com os cálculos, né? Tem a ver com os ensaios, com a criatividade e tal. Essa é a parte importante de ser alimentado, saca? A matemática, para mim, não tem nada a ver com a matemática.